Fala galera do Eu Tenho Android, hoje eu vim mostrar um jogo chamado Bulo Monsters, que é um jogo que vocês vão reconhecer na hora que eu começar a jogar. Até pela música eu acho que vocês vão conhecer com o que o jogo se parece, o jogo tem algumas propagandas, isso é normal, pois o jogo é gratuito, bem, fechei aqui a propaganda, que tá carregando o jogo, isso é normal, mas eu vou pular o carregamento, ah não, não precisa. Aí está, o jogo é bem parecido com o Pokémon, você escolhe qual Bulo você quer, e pronto, você nomeia ele para o nome que você quiser, mas de contas eu quero nomear esse Bulo para Charizard, eu posso colocar o nome dele de Charizard. Então o jogo deixa essa liberdade para você escolher o nome, aí fica mais legal. Vamos agora jogar. Ele tem propaganda, como você pode ver aqui em cima tem uma propagandinha. Vamos dar uma andada, e não é assim um mapa aberto, você tem que andar nesses negocinhos aqui, de metal. Aqui está falando, o objetivo vem ser uma batalha. Vamos procurar. O jogo vai explicar aqui, como que faz o ataque, como que captura o seu Bulo. Aqui, escolha o seu monstro, eu vou escolher o meu Faritik. Eu não dei nome de Pokémon, pois vai não dar algum direito autorial, algo do tipo. Então, eu nomei ele com o nome normal no jogo. Vamos lá. Ganhei. O Faritik ganhou 114 de experiência. Como vocês podem ver, quando você vai vencendo batalhas, ele vai aumentando de nível conforme idêntico mesmo o Pokémon. Agora o tutorial dele vai ser... Recuperar a vida. Para recuperar a vida, você é só clicar aqui. Ela está explicando, ó. Aí você clica aqui, ó. Ó. Aí você clica nessa poção. Ou põe ele para descansar, aí vai demorar um pouco mais. Mas caso... Seja impaciente, use essa poção. Aqui eu estava pedindo para eu capturar dois desse. Vamos tentar. Selecione seu monstro. Vou escolher este. Capturar. Vamos ver. Chances de sucesso. Vamos ver. Deslize pela esquerda. Vamos ver. Esse é 100% de sucesso. Esse é 100% de sucesso e de chance de capturar. Capturado. Continuando a gravar o vídeo, galera. Porque eu tive que dar uma pausadinha. Pois tinha alguém intrometendo na gravação. Então eu tive que pausar o vídeo aqui. Vamos ver agora. O que é isso? Ah. Procurar um baú. Vamos ver o que eu ganhei. Tesouro. Três desses... Pacuri esquisito aqui. Não sei para que serve isso. Mas eu acho que deve ser para comprar itens na loja. Pois eles aparecem toda hora. Ah. Já que eu já terminei. Terminar. Vamos ver aqui a loja. Como que é. Tem aqui os monstros. Então quer dizer que eu posso comprá-los. Ou também. Tipo. Ah. Entendi. Ou capturá-los. Está aqui dando um lag do caramba. Vou até fechar a loja aqui. Vamos ver. Aqui tem uns itens que devem ser. Vou nomear isso de. Bulo bolas. Simplesmente. Para não. Parecer algo bizarro. Balbox. Ah. Facilita sim. Bem. Parece que a Elite tem um quest. Algo do tipo. Vamos conversar. Bem. Esse jogo tem bastante quest. Isso aqui tem um livro. Vamos ver para que serve esse livro. Ah, é o livro É como se fosse a Pokédex Vamos ver quantos bulos Que tem que capturar pra completar o jogo Oh meu Deus Bixi, são 268 bulos Nossa Parece um desafio incrível Pra quem é fã de Pokémon Eu recomendo esse jogo, sério Mas então galera, se vocês gostaram do vídeo Deem seu like, se você é novo no canal Se inscreva-se, não esqueça de adicionar Os vídeos favoritos, falou